No próximo capítulo de Amor Perfeito, Gaspar vai se cansar de vez da amizade entre Gilda e Lucília, fazendo com que ele perca totalmente a paciência com a mocinha e vá pra cima dela, onde vai deixar a prima de Orlando assustada com a reação do vice-presidente do hotel. Além disso, Anselmo sairá mais uma vez às escondidas pra ver Lucília. O problema é que Cândida vai perceber o seu marido estranho, fazendo com que ela comece a desconfiar dele. E para finalizar, durante o encontro dos amantes, a mocinha vai fazer uma forte descoberta sobre Leonel, Virgílio e Maria Eugênia, ficando completamente chocada com o que vai ouvir de Anselmo. Tudo acontece logo após todos descobrirem que Lucília está morando com Gilda, fazendo com que todos comecem a especular sobre a vida dela. A começar por Érico, que estará ao lado de Júlio. Ele diz. Não estou gostando nada dessa aproximação das duas. Sinto que tem alguma coisa errada no meio disso. O rapaz responde. Pode apostar que sim. Afinal a Lucília também não gosta da Marê. A gente precisa ficar de olho nelas. Não podemos deixar a nossa amiga nessa situação ruim, fazendo com que Érico concorde com Júlio. Porém o que vai chamar mesmo a atenção, será a reação de Gaspar com tudo isso. Já que o filho do prefeito está cansado das atitudes que Gilda vem tendo nos últimos tempos. Acreditando ainda que Lucília tem a ver com isso. Fazendo com que ele decida ir atrás da mocinha pra tirar satisfações com ela. Lucília então vai perceber Gaspar de cara fechada, ela comenta. Posso te ajudar em alguma coisa? O rapaz então diz. Eu não entendo essa amizade entre vocês duas, assim tão grande e tão de repente. Por que você está tão interessada em se aproximar da Gilda? O que você quer com isso? Lucília então vai se impressionar com a raiva de Gaspar. Porém ela vai enfrentar a situação. Ela diz. Tudo bem, eu vou te dizer a verdade. Eu me aproximei da Gilda pra que ela me abrisse algumas portas aqui em São Jacinto. Ela me indicou pra trabalhar no jornal. E como eu já tinha experiência como fotógrafa em BH, Turíbio me contratou. E agora ela me ajudou de novo, me oferecendo emprego e alojamento aqui no hotel. Gaspar porém, não vai parar por aí. Querendo ainda mais informações da mocinha. Ele pergunta. E por que foi que você saiu da casa daquele médico? Afinal ele e a Maré não gostam nem um pouco da Gilda. Lucília responde. Eu tive um grande desentendimento com o meu primo. Justamente por defender a sua noiva. Ele estava falando mal dela, e eu disse que ela não era uma pessoa ruim. Bom, tirando alguns outros problemas, foi basicamente isso. Gaspar então fala. O que eu não engulo é essa história da Gilda ficar tão boazinha pro teu lado. Que proveito ela vai tirar disso? Ela não dá ponto sem nó. Ela responde. Você precisa entender que somos amigas. Além disso, agora eu ofereço os meus serviços pra ela. Porém o vice-presidente do hotel não vai cair nessa história, ele diz. Não sei. Esse interesse da Gilda no menino dos padres. Essa história de te chamar pra ser secretária dela. Tem caroço debaixo desse angu. Eu sinto que você tem algum interesse escondido nessa história. Você é prima do Orlando, que é namorado da Maré, que é a pessoa que a Gilda mais odeia nesse mundo. Não faz muito sentido pra mim. Porém Lucília diz. Eu procuro ver os dois lados. Só isso. Eu entendo que a Maré queira se defender da acusação de ter matado o pai. Mas também entendo o lado da Gilda, que teve o marido, que ela tanto amava, assassinado. Fazendo questão de ser bem dramática pra tentar fazer com que Gaspar acredite no que ela está dizendo. Porém ele diz. Conversa fiada. Eu tenho mais o que fazer. Mas fique sabendo que eu vou ficar de olho em você. Decidindo sair de cena logo depois. Deixando claro que as coisas vão começar a ficar bem difíceis entre ele e Lucília. Logo após sua saída, Lucília comenta. Bem que a Gilda me disse que o Gaspar é difícil de lidar. Que sujeito mais grosseiro. O que é dele está guardado. Ficando claro que o embate entre os dois está apenas começando. Porém após esse momento, Lucília vai continuar tendo o seu caso com Anselmo. Onde vai fazer de tudo pra tirar mais informações do passado do prefeito. Já que da última vez que os dois conversaram. A mocinha descobriu que de fato ele teve a ver com o golpe que Virgílio Lopes tomou de Leonel Rubião. Tudo acontece quando Anselmo decidir sair de sua casa à noite. Prometendo se encontrar com a mocinha na casa que ele se via com Verônica. Porém antes disso acontecer, Cândida vai aparecer. Onde ela diz. Eu posso saber onde você está indo? Por que está tão arrumado e perfumado? Ele responde. Preciso resolver as pendências da prefeitura. Só me arrumei porque fazia tempo que eu não cuidava de mim. Bom, mas você entende né? Mulher gosta de se arrumar bastante. Agora tenho que ir meu amor. Não me espere. Acho que vou chegar bem tarde. Ela então vai permanecer em silêncio. Ficando claro que ela está com suspeitas de seu marido. Depois dele sair, ela comenta consigo mesmo. Eu conheço muito bem o Anselmo. Pra ele estar se arrumando assim. Deve estar se encontrando com alguma mulher. Isso não vai ficar desse jeito. Não quero ficar conhecida na cidade como uma mulher que aceita as traições do marido. Eu vou descobrir o que ele está tramando. Fazendo com que mais uma pessoa fique na cola de Anselmo. Já que Verônica também está desconfiando que ele tem um caso com Lucília. Se chegou até aqui, considere deixar seu like no vídeo e se inscrever no canal. Me ajuda muito. Logo depois, Lucília já aparece ao lado de seu amante. Onde ele diz. Fico muito feliz de te ver. Você não sabe a saudade que eu estava sentindo. Lucília responde. Fico muito feliz de ouvir isso. Porque eu também senti a mesma coisa. Fazendo questão de fingir seus sentimentos por ele. Logo depois, os dois acabarão tendo mais um momento de amor. Deixando Anselmo sem acreditar como uma moça tão bonita está afim dele. Contudo já mais calmo, Lucília vai entrar novamente no assunto do passado. Já que ela quer fisgar alguma coisa de seu amante. Ela diz. Bem que o senhor disse que tinha vigor mesmo. Deve ser por isso que conquistou tanta coisa na sua vida. Ele responde. Pode ter certeza que sim. A maioria das pessoas que estão ricas aqui na cidade. Me devem algum favor. Lucília então fala. A cada dia que passa o senhor me deixa mais curiosa. De onde será que sai tanta força? Acho que você deveria ser mais valorizado pela construção daquele hotel. Anselmo diz. Tenho certeza disso. Bom. Mas não tenho do que reclamar. Só de ser o prefeito da cidade. Já estou muito feliz. E o Leonel teve o momento dele como grande administrador daquele lugar. Foi uma pena ele ter partido tão cedo. Tivemos os nossos problemas. Mas confesso que fomos grandes amigos. Lucília então vai ser bem esperta. Onde ela vai pegar essa brecha do prefeito e vai conseguir mais uma informação sobre ele? Ela diz. O senhor falando assim, me parece que vocês aprontaram muito, né? Com todo esse seu vigor e poder, tenho certeza que vocês devem ter saído com várias moças. Anselmo então comenta. Confesso pra você que eu já conheci muitas mulheres nessa vida. Mas o Leonel não, ele era mais tranquilo do que eu. Mas o motivo é porque ele era muito apaixonado pela Maria Eugênia. Uma pena a história entre eles ter terminado do jeito que terminou. Lucília fica intrigada e pergunta. Mas como assim? O que aconteceu entre eles? Anselmo então revela. A Maria Eugênia tinha um caso com o Virgílio Lopes. E isso foi um dos principais fatores pra briga dos dois sócios. Pra você ver como aquele homem era um grande canalha. Não bastou ter tirado a esposa do meu amigo, como ainda tentou tirar todo o dinheiro dele. Esse homem deve estar pagando por todo o mal que fez a nós. Deixando Lucília assustada com as palavras do prefeito. Ficando ao mesmo tempo feliz ao ver que está conseguindo adentrar cada vez mais na história. E que muito em breve ela vai poder entrar na justiça e reivindicar o que é dela por direito. Outra cena que ainda vai acontecer neste capítulo, será uma conversa entre Luiz e Frei João. Onde o rapaz está cada vez mais curioso sobre a vida que ele levava no passado. O garoto diz. Você pode me ajudar? Eu não consigo esquecer a Tânia de jeito nenhum. Nem mesmo as minhas leituras de Santo Agostinho não estão me ajudando. João responde. Mas é assim mesmo meu amigo, o amor é um dos sentimentos mais difíceis de lidar nesse mundo. Você não pode desviar do seu trajeto. Se continuar no caminho que está seguindo, pode ter certeza que uma hora você vai aprender a conviver com isso. Luiz então comenta. O senhor realmente sabe muito sobre amor, né? Com todo respeito. Mas como você está aqui na irmandade? Do jeito que fala, parece que entende muito bem as mulheres. Deixando Frei João incomodado com essa fala. Ele comenta. Eu tive as minhas aventuras no passado. Mas hoje escolhi viver o caminho de Deus. Você vai fazer igual a mim se continuar assim. Tenha fé meu irmão. Muito em breve as suas dores vão passar. Decidindo sair de cena e deixar Luiz sozinho. Porém o garoto vai continuar curioso sobre a vida de Frei João. E isso vai garantir com que ele continue indo atrás do Frei pra descobrir ainda mais. Já em um futuro não tão distante na novela, Verônica finalmente vai flagrar Anselmo com Lucília. Deixando todos impressionados com a reação que a mãe de Júlio vai ter. Tudo deve acontecer em um momento de bastante tensão pra Lucília, já que ela vai ter que se explicar pra Anselmo. Durante as suas investigações do passado. Ela vai decidir revirar as gavetas de Anselmo enquanto ele não estiver por perto. Acreditando que vai encontrar alguma coisa que possa ajudar na sua tentativa de tomar o grande hotel Budapeste. Porém durante esse momento de buscas, o prefeito acabará aparecendo. Onde vai ver Lucília mexendo em suas coisas? Ele comenta. Eu posso saber o que você está fazendo? Por que está mexendo nas minhas coisas? Ela vai tomar um grande susto, já que não estava esperando a presença de Anselmo. Ela então inventa uma desculpa pra sair daquela situação, tentando seduzir o prefeito logo em seguida. Anselmo como está bastante apaixonado por ela, acabará se perdendo durante a conversa com Lucília. Fazendo assim com que a mocinha consiga escapar dessa situação. Ele diz. Você mexe muito comigo. A gente pode se encontrar no mesmo lugar de sempre? Lucília diz. Mas é claro que sim, estava esperando o senhor me convidar. À noite a gente se encontra então. Marcando um compromisso com Anselmo. O problema é que conforme o dia for passando, o marido de Cândida vai acabar começando a pensar novamente em Verônica, já que ela sempre foi o seu grande amor, decidindo conversar com ela. Ele diz. Como você está? Sinto tanta falta de nós dois juntos. Ela responde. Pois saiba que nunca estive tão feliz. As coisas melhoraram muito pra mim Anselmo. Não sei como estava aceitando viver naquelas condições. Ele responde. Você não precisa mentir pra mim. Eu sei que ainda me ama. Mas infelizmente as coisas não deram muito certo. Você realmente vai manter a sua decisão de ficar longe de mim? Verônica então, ainda um pouco chateada, vai dizer. Será melhor assim. Eu não quero mais ser mal falada. Ainda mais com meu filho sabendo da verdade entre nós. O prefeito antes de sair vai dizer. Pois saiba que eu ainda quero te ver. O que acha da gente se encontrar na nossa casa? Aquela mesma que a gente sempre se encontrou? Eu vou estar te esperando lá todas as noites. Verônica se faz de difícil e responde. Não ouse me fazer esse convite. Eu já te disse que não quero ter mais nada com você. Deixando Anselmo super triste com as palavras de sua amada. Mal sabendo ele que sua vida vai virar um inferno em instantes. Logo depois, a noite finalmente cai. E assim como combinado, Lucília vai se encontrar mais uma vez com o prefeito, onde terão uma grande noite de amor. Porém, será nesse instante que tudo vai piorar. Já que Verônica vai continuar se lembrando da conversa que teve com Anselmo mais cedo, onde recusou de se encontrar com ele. Porém, ela vai mudar de ideia, já que seu amor pelo cafajeste vai falar mais alto. Fazendo com que ela de fato decida ir atrás do prefeito. Logo em seguida, ela já aparece no local. Porém, vai ver algo que vai fazê-la se encher de ódio de seu amado. Pois ela pegará Anselmo com Lucília na cama. Deixando ela completamente transtornada com o momento. Ela diz. Mas que patifaria é essa aqui? Eu sabia que você estava tendo alguma coisa com essa mulher. Lucília então vai ficar cheia de vergonha. Percebendo nesse instante que Verônica também saía com Anselmo. Ela então decide ir embora em silêncio. Ficando com medo dela que todos descubram aquela situação. Já Anselmo vai ter um momento bem ruim com Verônica. Já que ele vai tentar se explicar para sua amada depois dessa situação. O que você está achando de Verônica até agora na novela? Você gosta da personagem? Deixe nos comentários a sua opinião. E chegamos ao fim do vídeo. Deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder as novidades de sua novela favorita.